Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o algoritmo da fatoração simultânea para o cálculo do menor múltiplo comum a 10,65. Vamos calcular o menor múltiplo comum a 10,65. Vamos calcular o MMC de 10,65. Para começar, vamos recordar que o número natural é primo quando é maior do que 1 e só tem dois divisores naturais, o número 1 e o próprio número. Por exemplo, o 2 e o 3 são números primos, mas o 4 não é o número primo, pois além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, o 4 também é divisível por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Se quisermos dividir 4 carrinhos para duas crianças, cada criança receberá 2 carrinhos. Assim, 4 não é um número primo. 4 é o que chamamos de número composto. Quando um número natural maior do que 1 não é um número primo, esse número é chamado de número composto. O 5 é um número primo. O 6 não é um número primo. O 6 é um número composto, pois além de ser divisível por 1 e pelo próprio 6, também é divisível por 2. O 7 é um número primo. O 8 não é um número primo. O 8 é um número composto, pois é divisível por 2 e por 4. Por exemplo, 8 dividido por 2 dá 4 e 8 dividido por 4 dá 2. 9 é um número composto, 9 é um número composto, pois é divisível por 3. 10 é um número composto, pois é divisível por 5. 11 é um número primo. 12 é um número composto, pois é divisível por 4, por exemplo. 13 é um número primo. 13 é um número primo. 14 é um número composto, pois é divisível por 7, por exemplo. 15 é um número composto, já que é divisível por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. 16 é um número composto, porque é divisível por 4, por exemplo. 17 é um número primo. 18 é um número composto, pois é divisível por 9, por exemplo. 18 dividido por 9 é igual a 2. O 19 é um número primo. Temos aqui circulados os primeiros números primos naturais. No entanto, é importante que a gente saiba que existem infinitos números primos. Agora sim, vamos utilizar o algoritmo da fatoração simultânea para calcular o menor múltiplo comum a 10 e 65. Começamos escrevendo o 10 e usando uma vírgula apenas para separá-lo do 65. Desenhamos aqui um traço vertical à direita do 65. Agora, vamos testar a divisibilidade desses números pelos números primos naturais, a partir do 2. Fazemos a pergunta. Temos aqui 10 e 65. Algum desses dois números é divisível por 2? Você vai dizer que apenas o 10 é divisível por 2, pois termina em 0. Todo número natural terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Muito bem. Então escrevemos o 2 na coluna da direita e como 10 dividido por 2 é igual a 5, escrevemos 5 abaixo do 10. Como 65 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. Temos agora os números 5 e 65. Algum desses dois números é divisível por 2? Não. Passamos então para o próximo número primo, que é o 3. Algum desses dois números é divisível por 3? Também não. Claramente, o 5 não é divisível por 3. Mas e o 65? Bem, como a soma dos seus algarismos é 6 mais 5 igual a 11, e 11 não é múltiplo de 3, então 65 não é divisível por 3. Passamos então para o próximo número primo. Algum desses dois números é divisível por 5? Os dois são divisíveis por 5. Todo número natural terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Ok. Então escrevemos o 5 na coluna da direita. Como 5 dividido por 5 é igual a 1, escrevemos 1 abaixo desse 5 aqui. Como 65 dividido por 5 é igual a 13, escrevemos 13 abaixo do 65. Professor, mas eu não sabia que 65 dividido por 5 era igual a 13. Verifique a divisão. É, realmente 65 dividido por 5 é igual a 13. Temos agora os números 1 e 13. Notamos que 13 é um número primo. Então, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Assim escrevemos 13 na coluna da direita. Como 1 não é divisível por 13, nós apenas o repetimos. Como 13 dividido por 3 é igual a 1, escrevemos 1 abaixo desse 13 aqui. Essa etapa acabou, pois no pé de cada coluna da esquerda temos o número 1. Agora, só temos que multiplicar os números que aparecem na coluna da direita. 2 vezes 5 é igual a 10. Guarde o 10 na memória. 10 vezes 13 é igual a 130, pois ao multiplicar um número natural por 10, basta acrescentar um zero ao final do número. Então, 10 vezes 13 é 130. Assim, o menor múltiplo comum a 10 e 65 é o número 130. Só para constar, 130 é igual a 13 vezes 10, como vimos, e 130 é igual a 2 vezes 65. Ou seja, 130 realmente é o múltiplo de 10, porque é 13 vezes 10, e é um múltiplo de 65, porque é 2 vezes 65. Mais do que isso, 130 é o menor múltiplo comum a 10 e 65. Se este vídeo te ajudou, não esqueça de clicar em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, basta se inscrever no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!